1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15 Essa ficou famosa! Virando dor e a notícia Tiraram duas ruídas Portando tipo bloco Lá no céu viraram anjos Só alegria e seu jeito de falar No fuso tinha o boné E era assim que ele ia brincar Na Holanda geral tá bolado Mataram o Marnovo e o Dourado Isso não vai ficar sem dó Amassa o bando do fim Os filhos já tá preparado E Deus está do nosso lado Vai chover traçante nos polícia Que ele te leva o crime na isca Na Holanda geral tá bolado Mataram o Marnovo e o Dourado Isso não vai ficar sem dó Amassa o bando do fim Os filhos já tá preparado E Deus está do nosso lado Vai chover traçante nos polícia Que ele te leva o crime na isca Vai chover traçante nos polícia Ah, 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 ah Te leva o crime na isca Ah, ai TJWN Dá uma papinha daí Senhor, oarza, tá ligado meu irmão Valeu menor, aleu menor do E Moleque periculoso, 38 Tem um crimeoso, contigo Esse é o Mal Final É a gente Como uma cesta, a noite tava linda O menor caindo pra pista A maconha preencheu o balão Tava pra tirar o morro a filizão Por nada, o fogo anunciar O tiro de morte subiu O disparo ali começou O cara sorrindo foi virando dor E a notícia, tiraram duas vidas, botando tipo bloco Lá no céu viraram anjos, só alegria e seu jeito de falar No fuso tinha o boné e era assim que ele ia brincar Na Holanda geral tá bolado, mataram o Marnovo e o Dourado Isso não vai ficar sem tempo, agora amassar o ponto do fim Dos cria já tá preparado, e Deus está do nosso lado Na Holanda geral tá bolado, mataram o Marnovo e o Dourado Isso não vai ficar sem tempo, agora amassar o ponto do fim Dos cria já tá preparado, e Deus está do nosso lado Na Holanda geral tá bolado, mataram o Marnovo e o Dourado Na Holanda geral tá bolado, mataram o Marnovo e o Dourado De levar o time na risca E aí DJWN, dá uma bateada e senhorosa, é ligado meu irmão Valeu o menor, valeu o menor do E, moleque periculoso, te ligou? Criminoso, contido Isso é Malvina DA caramba, errou de CC puta, caçador de trem bala Se bater de frente vai te atrasar o comédia